Olá, meus amores! Como vocês estão? Espero encontrar todos maravilhosamente bem. Meus amores, hoje é mais uma lembrança, um cheiro e um agradecimento. Um agradecimento aos nossos familiares, amigos, por ter passado em nossas vidas e ter deixado amor, carinho, saudade, muita saudade. Mas tristeza jamais, gente. Hoje é um dia que eu dou muita risada, porque eu lembro do meu falecido pai, lembro das brincadeiras dele, lembro de como ele foi um pai exemplar, maravilhoso. Se hoje sou a pessoa que eu sou, eu devo muito ao meu pai. Era um homem íntegro, um homem responsável, um homem trabalhador e um homem que fez essa deusa. Então, aos que se foram, vamos elevar os pensamentos a eles, uma oração, quem sabe, mas não com tristeza, com gratidão. Gratidão por eles terem existido em nossas vidas. Gratidão por eles terem passado, mesmo que seja um período pouco para alguns, algum ensinamento. Vamos honrar e amar sempre aqueles que se foram. Vamos honrar e amar sempre os nossos antepassados. Gratidão, gratidão, gratidão. Hoje não é um dia de tristeza, pessoal. Hoje é um dia de agradecimento, de lembranças, de saudades. Eu dou muita risada, porque eu fico lembrando das coisas que meu pai fazia, meu pai era muito espirituoso. Então, é com esse carinho, com essa gratidão, com essa alegria, que eu quero lembrar do meu pai, não com tristeza. E espero que todos façam a mesma coisa, da mesma forma. Honrar os antepassados, respeitar. E isso serve para os encarnados e para os desencarnados. Mas hoje, em especial, aos desencarnados. As pessoas aí que passaram por essa vida e sempre deixaram para todos nós uma marca, um ensinamento, um valor, uma alegria. Vamos viver. Vamos fazer jus a essa dádiva de Deus, de acordarmos e estarmos todos aqui. Lembrando sempre, lembrando sempre, gente, que eles continuam com a gente em estradas diferentes. Tenho certeza que meu pai está aqui do meu lado. Tenho certeza que ele está caminhando aqui, ó. Só que em... Como que eu posso dizer para vocês? Em modos diferentes, né? Em esfera diferente. Mas estamos aqui, ó. Eu costumo dizer sempre que a morte não é algo ruim para mim. A morte é uma passagem. A morte é um ensinamento. A morte vem nos trazer de novo ao nosso eu. Por quê? Porque no dia a dia somos tão mesquinhos, tão egoístas, tão orgulhosos, brigamos por tudo e esquecemos do principal. De viver. De agradecer. Mais um dia. Como diz o rei, que só por hoje, só por hoje eu não vou brigar, eu não vou me desesperar. Só por hoje. Só por hoje vamos manter essa alegria. Vamos manter essa fé. Vamos honrar sim e amar cada vez mais os que já foram. Mas sempre trazendo no coração a alegria e a gratidão. Eu agradeço. Agradeço a todos que já se foram. Que alguma coisa, em algum momento, eles me ensinaram. Meus tios, meus amigos, meu pai. obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada por vocês terem feito parte da minha vida e por terem me ensinado tanto. Hoje eu agradeço por ter tido a felicidade e a honra de ter convivido com vocês. e é com esse sentimento de amor, de amor, gente, não de tristeza. É esse sentimento de amor que eu quero finalizar esse vídeo hoje. Amando cada um que já se foi, mas que continua na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso coração. porque cada um que já se foi sempre, em todo momento, vai estar olhando por nós. Sejamos luz, sejamos paz, sejamos amor. Gratidão. Gratidão.